Alô pessoal de casa, alô pessoal daqui, alô galera do YouTube, começou o KM de likes. Obrigado, gente, obrigado, obrigado, gente, obrigado, para, chega, não entendi, obrigado, tá, bom dia, tô com essa cara aqui, porque daqui, nem sei quanto tempo, daqui a, como sempre atrasado, né, então daqui uns 15 minutos eu tenho que estar lá embaixo, no caso não vou estar, porque eu tô terminando de guardar minhas coisas, porque estamos indo começar nossa viagem, nosso trailer já está aqui em BH, nós vamos para um destino que a gente não sabe ainda. O tablet não está aqui comigo, então provavelmente a estrangeira está lá, nós vamos descobrir essa aventura todos juntos, então você que acompanhou... São cabelo na lente, o que é isso? Então você que acompanhou no Instagram, muito obrigado por todos os likes que você deu, assim, no momento que eu tô aqui agora, eu não sei o que vai acontecer, mas eu tô falando isso porque eu sei que vocês estão vendo isso, depois que acabou toda a saga dos likes e tal. Muito obrigado, se você não acompanhou no Instagram, segue a gente lá, vai curtir do mesmo jeito, para você se sentir na adrenalina de curtir, dar o like e viver tudo isso com a gente. Como funciona o KM de likes? Vou explicar aqui, tô rodando na sala, deixa eu explicar. Você de casa tem todo o controle de tudo que vai acontecer com a gente. Então basicamente dando like nos posts que a gente fez no Instagram, que a gente fizer, mas que a gente já fez, é difícil, né, porque a gente tem que falar no presente do passado, do futuro, do presente. Você ajuda a gente a comprar gasolina para o trailer, ajuda a gente a comprar comida e tudo mais que a gente tem que cumprir. Seja o desafio, seja lá o que for, seja o que está nos esperando. Tem o arroba KM de likes, que é onde mostra o banco de likes para vocês saberem quantas curtidas tem, quantas faltam e tudo mais e tal, até porque o Instagram parou de mostrar as curtidas, né? Fazer o quê? Através de lá, você sabe em quanto a gente gastou, o que a gente tá aprontando, só que só agora, nessa série, vocês vão conseguir ver tudo o que a gente passou. Porque no Instagram, a gente mostra os posts e tudo, mas não tem tanto spoiler. Só que aqui, vocês vão acompanhar tudo. Então já coloca aí, ó, o despertador. Porque todos os dias, meio-dia, serão cinco dias, cinco episódios, vai ter episódio novo e você não pode perder. Então também já deixa o seu like, clica nesse botão de like aí, pelo amor de Deus, e se inscreve nesse canal, porque esse projeto é muito importante para a gente. A gente precisa que você seja inscrito aqui no canal. Então agora, partiu. Partiu não, né? Antes eu preciso de mostrar a bagunça que foi nós quatro fazer mala. É isso aí. Eu vou levar na ciência. Eu vou levar na ciência e também vou levar esse microfone. Tem que ter uma vibes. Vou deixar até aqui na sala para eu não esquecer. Dê uma pausa para comer nerviosco. Fazendo inveja em vocês. Gente, as minhas chegaram, a gente vai esconder. Mateus, eu estava aqui, porque eu vou mostrar, Mateus. Não tem problema, elas sabem que a gente está aqui. Elas não podem saber que a gente está aqui. Quem é Brave? aquela do filme da água é valente que ele está no brasil porque eu tô aqui pra dizer que eu tô até com perigo de animação primeiro que eu não dormi com esse cabelo aqui parece que eu não estou falando para várias coisas primeiro que a gente não sabe pra onde a gente vai segundo que a gente não viu esse trailer terceiro eu também eu também eu cheguei eu cheguei ele estava ali na minha casa juro gente eu acordei três meia da manhã fazendo muita força com o corpo sobre que a parede estava caindo em cima de mim eu estava segurando a parede com os quadros tudo jogado no chão e aí eu acordei meu coração acelerado tremia muito não sei o que juro por deus e deixa te falar aí os quadro tudo no chão aí eu acordei falei isso mesmo acordou com barulho achou que tinha gente em casa eu não acordei para falar que esse deu a luz do quarto meu pai falou tem gente aqui dentro de casa pegou faca eu vou dormir com a faca porque tem gente aqui juro três meia da manhã gente eu tô com o km não entendi nada você anotou todo esse diagnóstico não sei se a gente leva ela eu tô com medo dela chutar o motorhome de madrugada então faz ninguém tá te impedindo eu acho que eles estão ficando eu acho que eles estão ficando gente partiu as malas vocês já estão lá em baixo a gente deixou lá arrasou vai ser roubada com toda certeza não não tá no trailer nossa tomara que o tablet apareça bem nessa hora falando sem mala sem roupa não a gente deixou com o outro ele já tá lá em baixo é lembra do nosso frente é duvido que ele é o moço do treino mesmo quem disse que ele não clome é o zion nossa deus me livre chega esse é outra sério gente a gente não esquece dele tchau casinha eu esqueci de avisar uma coisa tem um lixo ali que tem que descer que ele tá muito pedido o que ele tá muito fedido o que ele tá muito fedido o que eu não aguento mais passar toda hora mochilas eu portava de novo chuveiro no treino é é que a vez quando chegar a gente vai falar sem banho eu acho que é um lixo mas não 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 gente partiu vamos pegar aberto vem cá em de lá e aí a gente vai cá para papá 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 rapá cá em de lá e pra arrasar gente eu joguei o lixo e é toda uma volta por equipe que os meninos estão esperando aqui nesse andar eu vou assustar eles caindo de susto tá começou só o susto diferente eu acabei de declarar uma guerra que vai ter porque a gente vai ter o que a gente é que esse mesmo da lei em cima dinossauro chorando deixa eu contar uma coisa eu acabei de começar um desafio no caminho que vai ser a gente tá susto um no outro durante a viagem inteira bem-vinda a gente vamos sair por todos os portões ficam abertos aí a gente me tira eu sabia já sabia que você falou mesmo eu tinha certeza que a gente tinha eu não acredito o supermarino vai levar a gente pro rock em rio eu não acredito no rock em rio vamos entrar vamos entrar eu não acredito olha isso que eu voltei para você meu tremezinho ó pra quem nosso último caimbo fazer um mini tour aqui ó aqui é nosso quarto a mentira olha quem tá aqui tablet maligno sejam bem-vindos destino de você é rio de janeiro que estejam prontos para o rock em rio porque vai cair sei lá vai descer a rua toda não tá freando vai destrilhar gente vai destrilhar foi doido nossa cama tão querida vamos continuar fazendo o tour mostrando o que é que tem tá vem comigo vem aqui google a minha casa a minha casa aqui no nosso banheiro x ele é pequenininho mas ele é compacto compacto para quem vê gigante para quem caga o banheiro x mais uma vez sem nada vão testar e ele tem uma porta maluquece aqui e essa porta você lembra que o banheiro cubículos que a gente ama deixa eu mostrar a cápsula do tempo de tomar banho vai lá eu amo rá 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 gente enquanto o carro anda é maravilhoso deixa eu deixar pra gente mostrar tranca aí vai lá não me perdeu nada não tem como trancar pra fora meu quem quer mais jegue ou a matheus ou a furtão vamos continuar aqui nós temos a geladeira trancada claro isso tranca ela e na frente está nosso motorista vanderlei está aqui filmando tudo fogão forno cafeteira micro-ondas tudo muito amarrado né quando voar duas balas gente nossas malas de tudo acho que a lista e o tablet ai meu deus tá na lata espero que tenham sentido falta de mim porque eu voltei bem maligno não sei que postaram fotos ontem e o total foi de novo e e para a hora que estoura tá nem sabia que todos esses likes já que não tinha começado a viagem não vai valer nada eu que decidi nem adianta reclamar não há lei eu não tô maligno eu acho que a gente tem muito lá e nem a gente muito desafio que está escrito no trailer está escondido cinco negressos diferentes que tem valor de likes abaixo eu acho que a gente tem um minuto para encontrá-los e garantir o máximo de likes possível agora eu acho ai começou a conta no minuto gente do céu Achei! 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 Sei lá! Morango morando! A mala! Achei o Eiffy! Achei o Eiffy! Ele não tá achando nada! Quase! Como é que era isso aqui? Gente do céu! Achei! Achei! Pelo amor de Deus! Bota aqui, bota ali! Quem achou? Não tô achando mais nada! Pelo amor de Deus! Tempo! 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 Acabou! 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 Quanto que a gente conseguiu? Quanto que a gente conseguiu? Uma, duas, três! Três! Não, mas olha qual o valor dele! Tempo que olhar! Nenhum é original! Nenhum é original? Nenhum é original? Te ferrou, velho! Vem aqui pra sala! Pra sala! Pra sala! Vem pra sala! Nossa! Eu achei o original! Onde estava? Mas já teve que ter mais colocar! Onde estava? Eu fui no banheiro! Onde? Eu fui no banheiro! Eu também fui! Eu também fui no banheiro! Olha! Eu achei que eu vi só o canto ali! Eu fui no banheiro e eu li pra caramba! Nossa! Mas foi muito bem escondido, velho! Eu fui perdida! Se eu correr, se você fizer a corrente, ia tropeçar! Tá! Vamos entender! Vamos! Wafer! Wafer 50k! Vai calculando aí! 50k! 70! Morango! 70! 120! Que? Não! 70! Não, gente! Mais um eclipse! 70k! Então, 140 mais de grande, 190k! 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 A gente só tem 190k! A gente vai conseguir de novo, gente! A gente vai fazer foto boa! O pessoal vai gostar da gente! Gente! Eu acho que como a gente já encontrou os negros, a gente vai comer com medo! Eu acho! Nossa! Mas vai ver o whey! É! Vamos ver o whey! Eu quero o de morango! Ah! Vamos fazer um chin-chin! Já pode! Vamos! Ah! Ele não espera nada, né? Não vai ter só um... Ih! Pera! 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 Tem uma hora de tocar que ele tá com vírus! Ai, meu Deus! Que tanda do tablet! A banha que tanda! Nossa! A gasolina é 100k! Traz minha câmera lá pra eu mostrar isso aqui! A gasolina é 100k! Até pouco tempo a gente tava rica! Agora a gente não tem nada! Eu só animo! Pra sair a gente precisa gastar 100k! Então nós temos 90k! 90k vão comprar água, né gente? Água, óbvio, trinta! Água! Água! Sem comer! Sem comer a gente sobrevista! Gente! Lasanha 150k! Mini pizza 200k! Já tava comendo mais! Chocolate 100k! O que que é isso? Repolho 400k! Graças a Deus! Repolho 400k! Graças a Deus! Vamos fazer o seguinte! Papel higiênico, par de dente, escova de dente! Não, não, não! Travesseiro! Papel! Então eu acho que... Não! Eu acho que papel agora! Nesse primeiro momento! Tá bom! Vamos pagar tudo! Vamos comprar lasanha e ficar aqui! Não, gente! Deixa eu falar! Gasolina! Papel higiênico e água! Acho que papel higiênico não precisa! A gente lava com bumbum! Xixi! Ah, lava com água! É não! Até o próximo de xixi! Pô gente! Imagina! Você vai fazer xixi e vai lavar! Vai cá! É natural! Não te espera! Não! Não te espera! Porque a gente vai conseguir fazer as fotos e vai conseguir angariar mais likes! Então vamos decidir em grupo! A gente vai pegar gasolina, que é 100k, água, 130k! Sobrou... 60k! A gente consegue pegar uma fatia de pão de forma! Sobrou 60k! Vamos pegar! Vamos comer biscoito e pegar papai higiênico! Então a gente vai guardar 60k! Tá! Tá bem? Precisa de água! Pode pegar! A gente acabou de comprar! Aqui! Partiu! Calma! Dá pra pegar um tomate! Não! A gente não quer gastar com nada! Vamos economizar! Vamos economizar! Vale a pena economizar! Partiu! Vem com a gente! Eita! Começou! Peraí! Vou botar as malas aqui! Tá fácil! Vocês não ajudam, né? É! Ai, ué! Jesus! Ai, meu Deus do céu! Gente, meu computador! É! Vou deixar ali! Peraí! 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 Engraçada demais! Tá bem! Tá muito pesado! Não consigo andar! Sextou, tá? E nem é sexta! Gente! Se hoje é terça! E a gente tá indo pro Rock in Rio! Sextou! Nós vamos chegar no sextou, né? É! Eu já sextei! Eu quero ficar dizendo! Andando mesmo! Você acha que eu tô achando ruim? Muito negresco! Deixa eu ver! Agora tirou! Gente! Acho que tá todo mundo bem! Estamos bem! Vamos! Partiu! Partiu! Bora! Uh! A estrada já... Partiu! 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 Eu vou ficar dando tchau pro pessoal! E deve tá tão bonito o nosso trailer lá de fora! Que aqui dentro tá assim, ó! As pessoas... Tumalala! 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 Por que você tá com isso na cabeça? Porque eu não quero que meu cabelo fique com frizz, aí eu fico de toquinho! Tumalala vai ficar assim! Ah! Tumalala fica assim! A rainha de Wakanda! É! Vai ser difícil, né? É bom que o crush dela pode dormir, né? Com apoio! É! Ele pode! É verdade! Se o crush pode dormir com apoio! Ah! Você não precisa nem de comprar travesseiro! É de boa, juro! Eu vou ter que fazer coisa com isso! Que que é isso? De trabalho da faculdade! Lê pra gente um trecho! Esse livro é do Kotler! Ele é... Ué, tá óbvio, né? Um pensador muito inteligente sobre o marketing! Ele tem várias... Várias inteligências! Que que é isso? Ele é mestre e doutor! É a forma que ela encontrou de seduzir a rainha de Wakanda! Meu Deus! Tô fora! Pegue minha bike, eu vou embora! Você não deu nem bike, menina! Eu tava na pé! Oxi! A outra apagou de estudante aqui pro crush, né? Quero ver quantas vezes ela vai check! Isso que eu falo! Ela postou no Instagram! Ai, tô levando, não sei o quê! Duvido que ela vai encostar nesse... Eu sei que fazer trabalho! Gente, vamos lá no Rock in Rio e o Drake cantando, você vai abrir o livro! Ô meu filho, eu vou fazer aqui enquanto eu não olho pra sua casa! Ai, gente! Eu quero muito ver o Drake no Rock in Rio! Ah, óbvio! Eu quero ver um monte de gente no Rock in Rio! Eu quero ver o Drake e eu quero ver o Drake também! Gente, eu vou enlouquecer o Drake, pular igual um louco! Pular igual um maluco! Cantar as músicas tudo de cor! É, então já treina aqui no banheiro pra gente que a gente vai ver se tá tudo certo! Mas treina lá trancadinho no banheiro! Tô mostrando a cidade e agora o pé da Dani! Deixa eu falar! Quero que vocês aí de casa... Vamos colocar uma música do Drake e a gente agora no canal! Pera, deixa eu só falar! Quero que o pessoal de casa chuta qual o tamanho do pé da Dani! O meu pé ele não é grande! 49! Não, ele é 38! Não! Fica com o pé parado então! Galera, comenta aí de casa, ó! Tô tentando mostrar! Eu tô forçando o dedo igual eu faço! Quando a gente estava com a Dani, a Dani jogava um basquete! Deixa eu falar! Quanto você estava com a... Que música? Pra gente aquecer! E vamos colocar a música vai! Ah, é a música do Drake! Gosta o Best Everhead! Best Everhead! Povo chato, insistente! Tudo que é, tudo da hora, tudo que é na mão! Gente! Vou comer! Por quê? Eu tenho uma notícia ruim! Eu acho que na correria do momento, sabe? No calor da hora! O que que você esqueceu, Marcelo? Eu deixei a caixa de som pra trás! Eu não acredito, velho! Tá zoando, né? Você tá me zoando! Sério, não tá ali! Você lembra que pra ligar naquele negócio tinha quem fio que a gente não desiste? Não! É, não! Não tem como ligar na caixa de som daqui! Porque juro! Isso aqui parece uma parede de DJ que eu falava! Sério, não tá aqui! A Dani quer cantar, deixa ela cantar! Não, hoje é terça, a gente... Essa próxima semana nós vamos brincar a voz no outro! Se você cantar uma música do Drake... Não, vamos do Drake! Canta uma dance, vai! Canta uma dance, vai! Do Drake, então me canta aqui! I'm not gonna... Baby da babá put my money in a grave! When I can't put my money in a grave! Uma biscoitada já que você quer! I can't put my business in a grave! When I da put... And guys! Dá um biscoito pra Dani que ela mereceu! É! Dá um biscoito pra Dani que ela mereceu! Biscoiteira! Eu sou mesmo! Ah, tá doido! Biscoiteira! Gente, tô chateado! Vou fazer aquelas cenas de clipe triste que a pessoa ficasse na janela! Gente, calma! Deixa eu ver uma coisa! Cadê meu celular? Cadê meu celular? Achei, achei! Segura! Eu acho que a gente consegue pedir no Submarino porque eu tenho Prime! Prime é um serviço que você assina por R$ 79,90! É um serviço que você assina por R$ 79,90! É um serviço que você assina por R$ 79,90! E você tem entrega grátis! E você tem direito a duas entregas atômicas que chegam no dia seguinte! Isso que eu ia falar! Porque, né? Chega em horas! Não! Que é o próximo, que é Santana do quê? Santana dos Montes, eu acho! Santana dos Montes! Santana dos Montes! Santana dos Montes! E agora a gente chega lá! Isso! Não! Até amanhã! A gente vai ter isso! Pra amanhã! Pra amanhã! Ah, já compensa! Já compensa! Pelo menos um dia! Gente, eu amo outro marido! Caixa de sonho! O que você achou dessa que é... Ela ainda por cima é uma prova d'água! Eu acho! Ai, compensa agora! Pode ser! Porque essa é a Dani em janela! Não! Como chama aquele cara que faz The Voice? Ai! Carlinhos Brau! Carlinhos Brau! Ai! Ai! Gente! O que foi isso? Nossa, se hoje eu não estivesse ali... Se eu não estivesse aqui, a footinguém estava morta! Oh, é bom! Achei uma gratificação! A porquê deu um. Agora esse ano a gente tem umas gratificações... Que são pequenos ímãs! Ai, Dani, o meu aqui para você! Tufetes! Eu estou muito... Eu só quero que esses ímãs falam alguma coisa de like comigo que eu não fome! Gente, eu então nãoаем! Gente, vou comprar, então! Compre ai logo! No Anyway! Vou pegar com o motor e ser tudo certo. Tá, pega as informações. Ai, tô tão feliz. Solução é tudo. Nossa. E a hora do almoço? Vocês não pararam pra pensar numa coisa. O quê? Vem, volta que eu te esqueci ou não. Vocês não tão acreditando no que eu acabei de... O quê? A gente quis gastar com a água, com gasolina, os trem e tal. Não, com o que precisava. É o mínimo, né? Gastar pra andar na água, pra gente sobreviver. Mas a gente não parou pra pensar numa coisa. Nós vamos fazer a foto de meio-dia? Vamos. Mas só seis horas que a gente pode usar os likes. Ou seja, a gente não vai ter almoço. A gente só vai ter sessenta. E biscoito, pelo menos tem negreço. Pelo menos tem negreço. Tem uma fatia de pão de forma. Não. Nossa, então a gente vai comer negreço. Vamos pegar tomate, ó. Tomate era 15k. Tomate, vamos comer cada um pedaço de negreço. Tomate pode por, mas dá certo. Vamos comer negreço. Eu já vou comer o negreço, então, né? Eu já vou comer essa... Ah, não. O negreço tá segurando a onda de boa agora. Começou a viagem, né, povo? Bem-vindo ao KMT Likes. Deixa eu falar uma coisa com vocês. A gente tá invadindo uma propriedade. Então vamos sair. Eu tô viva. Eu achei que eu não ia sobreviver. Eu sobrevivi. Pessoal, voltamos, entendeu? Depois de alguns xingos, a gente tá aqui. Ô, Dani, vai de bicicleta, idiota. Ó a sua amiga aí, falsa. Ó a falsiane da sua amiga aí, ó. A FUSA BIA, tá? A FUSA BIA! E a FUSA BIA! E a FUSA BIA! Tchau.